Que voar a vida, meu irmão, Toda a tia, o maior não há. Que voar a vida, meu irmão, Senhor, Diz que eu sou, como eu dou o tratamento, Amar-nos nos assuntos, amor e luz, Vem, amado, eu, valente, amor, Amado, 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 Que voar a vida, meu irmão, Senhor, Diz que eu sou, como eu dou o tratamento, Amado, 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 Que voar a vida, meu irmão, Que voar a vida, meu irmão, Que voar a vida, meu irmão, Amado, 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 Que voar a vida, meu irmão, Então eu estou, como eu dou o tratamento, Que voar a vida, meu irmão, Amém.